Estou de volta para mais um bloco do Premiere, conversando hoje com Sérgio Chaves, que promove no sábado 4 de maio mais uma edição da Sérgio Chaves Celebration. Sérgio, a gente encerrou o outro bloco falando justamente quando você começou como colunista no Mossoroense e foi até chegar ao Jornal de Fato, que é onde você está hoje, foi o período que você descobriu que teve lúpus, então houve uma parada nesse meio, nesse meio tempo, nessa troca. Não, não houve uma parada, apesar da doença de três meses internado em Natal, mas nunca faltou uma coluna, as colunas... Você fazia do hospital, você deixou interino? Do hospital mesmo, eu fazia tudo, eu recebia fotos, eu fazia questão, durante o período, que na verdade é assim, eu saio do Mossoroense em 2004 para ir para a Tribuna do Norte, não para a Natal, escreveu um espaço de Mossoro para a Tribuna. Depois eu retorno, saio da Tribuna e vou para o Correio da Tarde, quando ele foi inaugurado em abril de 2006. Aí, em maio eu começo os primeiros sintomas do meu processo e me levou para a Natal, em junho, em julho eu me internei, passei três meses internado no Hospital do Coração em Natal, saí de lá dia 1º de novembro. Nesse intervalo aí, e no começo da doença mesmo, quando eu estava, digamos assim, desenganado pelos médicos, porque ninguém sabia o que seria o lúpus, pensou-se em várias outras coisas, vem o convite de César Santos para mim escrever uma coluna aos domingos no Jornal de Fato. E isso aí eu acho que foi uma das coisas, eu digo muito a ele, foi uma das coisas que mais me levantou, porque você está internado numa situação difícil que você não sabe o que vai ser de você amanhã. e o cara chega e diz, eu quero você no meu jornal a partir agora do dia 27 de agosto, então isso é uma coisa que não tem doença que resista, acredito eu. Então eu vim para o de fato em 2006, agosto de 2006, eu estou fazendo 7 anos do de fato. Aquela coluna inicialmente era uma coluna de uma página, depois transformou-se em duas páginas e continuou até hoje. Duas páginas, inclusive, se não me engano, eu acho que você é o único colunista em Mossoró que tem duas páginas completíssimas suas. Sim, completíssimas sim. Isso já gerou alguma inimizade dentro dessa área de você ter causado, vamos até usar a palavra inveja, já falaram muito, ou você sempre lidou bem com todo mundo que é dessa área, nunca houve problema? Veja bem, problemas existem em todas as áreas, não existe essa área que você diga que eu me dou bem com todo mundo, não, não existe, você vai ter sempre diferenças. Eu acho que o que nós precisamos ter, que acontecem em algumas situações, as pessoas têm que entender que o ponto principal de qualquer relacionamento, seja ele comercial, seja ele administrativo, seja ele amoroso, é uma palavrinha linda que eu acho que se chama respeito. Então, se eu não tenho respeito, eu não vou exigir que as pessoas tenham por mim. Na hora que o respeito chega, você consegue lidar com todas essas diferenças. Se houve alguma vez inveja, não sei, nunca chegou aos meus ouvidos isso. Não acho que haja, porque a maioria deles tem colunas diárias, eu também não consigo ter inveja dessas colunas diárias. Eu acho que eu teria muita dificuldade hoje até para voltar a escrever diário, porque você tem que, é todo um processo que você cria para poder adaptar a sua vida àquela nova etapa que você vai viver. No caso de voltar a escrever uma coluna diária, eu não sei se seria muito fácil ou não. Mas acho que nunca houve, eu nunca tive esses problemas, pelo menos acho que nunca tive esses problemas. Tive mais problemas com algumas pessoas que de repente pudessem achar que eu estava ocupando um espaço que não era para me estar ocupando, alguma coisa nesse sentido, mas que também não chegou a criar situações mais constrangedoras, mais difíceis. Graças a Deus, não. Mas se você pudesse sair do lugar que você está, de quem tem uma coluna dominical de duas páginas e que convive com toda a High Society de Mossoró, e você pudesse de fora, como quem não escreve, olhar para o colunismo da cidade, o que você diria que é o colunismo social hoje em Mossoró? Até porque o colunismo em Mossoró vai do mais novo ao mais tradicional, a área está bem ampla. Se você tiver como enxergar de fora, qual é a sua visão? Veja bem, eu digo muitas pessoas, e gosto de deixar bem claro isso, não estou desmerecendo nenhum dos meus colegas, não é isso. Eu só acho que os jornais de Mossoró tiveram uma época que acharam que o colunista em cada cidade seria uma coisa interessante, então houve esse crescimento assombroso no número de colunistas que nós vemos hoje em todos os jornais. alguns, vários, eu acho que tem até competência para aquilo que estão fazendo, mas outros chegam a fugir um pouco daquilo que está sendo exigido deles. Eu acho que isso é uma coisa que tem que se prestar muita atenção. Volto a dizer a você, eu pautei minha vida todinha com alguns valores, eu dizia muito isso no começo, eu tenho os valores que vieram a mim por legado de Dona Denise e de seu Yang. Eu acho que no dia que eu perder esses valores por causa da caneta, eu vou deixar de escrever, eu vou sempre pregar esses valores, entendeu? Eu faço o meu, a minha parte, eu procuro não denegrir, eu procuro não usar o meu espaço para falar mal disso ou daquilo, falar mal de ninguém, como também me abstendo de falar de algumas coisas que eu acho que são necessárias. Eu dou opiniões naquelas que eu acho que são mais interessantes. O jornal me deixa muito livre para agir nesse sentido, está entendendo? Eu só acho isso, que as pessoas precisam entender que como tudo, a história da globalização mexeu com tudo em todos os aspectos. Mexeu com o colunismo também. Há 20 anos atrás, uma senhora elegante de sociedade, ela gostaria de ser falada no jornal pela joia que ela ostentava numa festa ou pelo vestido que ela usava em outra. Hoje em dia, não. Essa mesma senhora, ela quer ser falada por aquilo que ela faz em prol da sociedade em que ela vive. Porque ela deixou de ser a mulher de casa, a dona de casa e a acompanhante do esposo em eventos sociais para ir à luta, trabalhar e mostrar o espaço dela também, ter condições de alcançar aqueles mesmos méritos que antigamente eram coisas só do marido. Do mesmo jeito, hoje, os eventos sociais, eles abriram muito. Nós tínhamos eventos sociais muito fechados antigamente, e hoje nós temos eventos sociais muito mais abertos, onde você, com uma pola e uma calça jeans, você está super bem. Tirou, o que eu acho ótimo, também não estou reclamando disso, porque no calor que a gente vive, sempre uma festa de palito e gravata, meu amigo, deve ser muito difícil. É complicado. Então, eu acho que as pessoas precisam acompanhar essa visão, essa ideia de que tudo está mudando muito rápido. E tem algumas pessoas que, às vezes, continuam sem perceber isso, e essas pessoas vão se perder, não tem para onde correr. Falando em globalização e em escrever, a Leia de Barbalha e Natal tem aquele livro de Hollywood Alpotengi. Isso. Você já pensou em fazer alguma coisa desse tipo em Mossoró? Já que você tem 15 anos já de festas e de colunista. Hoje, digamos assim, hoje, em Mossoró, eu sou, com o jornal, eu sou o colunista mais antigo. Na época que eu comecei a escrever, era Gomes, Ivonete, Christian e eu. Hoje em dia, Christian tem o site, mas em jornal hoje eu sou o mais antigo. Então, eu tenho muitas histórias. Algumas pessoas tentam conversar comigo para escrever, principalmente, aquelas aberturas da coluna aos domingos, que ali não são só textos meus, tem textos meus, mas textos que eu pego em internet e em outras coisas, em outros meios, que, por incrível que pareça, é talvez uma das coisas mais comentadas da coluna aos domingos. Uma coisa que começou despretensiosamente, aquele bom dia, e aquele bom dia hoje é o que é mais comentado na coluna. Eu vejo pessoas que chegam para mim que eu nem conheço, outros que eu conheço, e dizem ah, domingo você fez aquele texto para mim, eu estava precisando ver aquilo tudo de você. E isso é super gratificante quando você vê isso. Rafaelzinho Negreiros diz muito a mim, você é o único que me dá bom dia, porque aquela abertura do bom dia vem com essa coisa. Então tem algumas peculiaridades, eu penso, eu penso muito em fazer um livro para falar sobre o processo da minha doença, porque acho que o lúpus é uma coisa muito pouco conhecida. Mudou sua vida completamente, sua rotina teve que ser modificada 100%. Muito, muito. Alimentação, bebida, tudo. O sol, porque o meu lúpus é elitomatoso, então ele é pele. Eu não posso, eu só saio de casa 4 horas da tarde, é raro você me ver, a não ser que seja uma necessidade muito grande. Mas aí tomando esses cuidados que você tem que tomar por conta do lúpus, você leva uma vida normal. O médico que chefiou minha equipe médica lá em Natal foi a doutora Kellen Costa, que é minha médica até hoje, e doutor Marcos Leão. Marcos, pela amizade que eu tenho com minha família, e Marcos diz muito a mim, eu não tenho um paciente com o quadro que você teve para ter o resultado que você tem hoje. O que é que você faz? E eu converso com ele às vezes e ele acha graça. Eu digo muitas pessoas o seguinte, não tem doença que seja maior do que você nunca. O que faz ela ser maior do que você é a sua cabeça. Então você tem que determinar onde você quer que ela fique. Onde você quer que a sua doença fique. Pensar positivo nisso, no meu caso, eu tirei estresse, estafa, dor de cabeça e problemas que pudessem ter no meu dia a dia, eu tirei todos depois da doença. Eu não me permito ter esse tipo de situação. E faço um trabalho muito grande comigo mesmo, de pensamentos positivos, pode alguém chegar ali para mim e dizer, ah, isso está errado. Não, isso pode estar errado, mas para mim dá certo. Funciona muito bem, eu tenho uma doença hoje controlada, mas é controlada devido a uma série de normas, de situações que eu comecei a viver para poder controlar ela. Hoje em dia eu tomo alguns medicamentos ainda, mas também são coisas que não me afetam muito. Você se mantém em paz. Em paz, tranquilo. A sábado, dia 4 de maio, é a 15ª festa que você promove em Mossoró, a 2ª no Garbos. No Garbos. E acho que é a 2ª com o nome Celebration. Isso. Essa festa começou em 98, 1º de abril de 98, que é quando é realmente meu aniversário, a gente fez o Sérgio Chaves 3.3 no Travessia Night Club, onde hoje funciona o Tenda. Eu me lembro bem, uma festa com 91 pessoas. Hoje são 800. Hoje passamos, já passamos de 800 em alguns eventos, mas eu trabalho com uma média de 700 e 800 pessoas. Não gosto, nunca passo disso porque, não é nem que você não queira passar, é porque você precisa de um... Oferecer conforto. É, oferecer conforto às pessoas. Não adianta você vender 1.200 senhas e promover uma festa apertada. Não, não. As pessoas sabem que vão para uma festa minha, sabem que dançam, bebem e comem a noite toda, começam às 10 da noite e terminam às 6 da manhã. Falar em beber e comer e dançar, quem são as atrações da Sérgio Chaves Celebration desse ano? Nida Lira e Kekele, que são irmãs. E é o primeiro encontro delas. Primeira vez que elas estão no palco, né? Elas abrem a festa às 10, 10 e 15, depois entra a Orquestra Los Manos de Natal, que fez a nossa participação ano passado e foi muito bem aceita. Eu já tinha trabalhado com a Los Manos outras vezes e encerrando outro grande encontro, porque dessa vez vão para o palco Renata Falcão, Daiane Nunes e André da Mata juntos, também acho que, creio eu, que num show assim, fechado pela primeira vez. É, eu também não me lembro de ter visto os três juntos. O buffet, você sugere, está tudo na conta do Garbus, como é que vai funcionar? Não, eu sento sempre com o Lisete, a gente já teve algumas reuniões, o buffet do Dona Lisete Andrade, que é a chefe lá do Garbus, uma pessoa que o Mostra toda conhece, de extrema competência, extremo bom gosto e a gente senta antes, prepara todo o cardápio e aquele cardápio é seguido à risca, né? Então, sábado, dia 4, a partir das 10 no Garbus, eu sei que você tem seus convidados, mas como você já disse, inclusive, o que o colunismo é hoje, qualquer pessoa pode participar. Com certeza, com certeza. E a festa. Primeiro que nós não temos condições de, às vezes, devido ao tempo, devido a uma série de coisas, de chegar a convite a todo mundo. As redes sociais nesse ponto é fantástico, né? Porque você consegue compartilhar um convite ali e todos estão se sentindo convidados. Na verdade, é um evento onde nós vamos começar às 10 da noite, vamos terminar às 6 da manhã com música desse período todo. As senhas vão estar à venda a partir do dia 23 agora, 23 não, perdão, 25 agora, de abril, na 3C, na Carmen Stefans do West Shopping e na Marluce Elegance, ali na Rua 30 de Setembro, na lateral do Banco do Brasil. As senhas vão ter um custo de R$100, igual ao ano passado, mas esse custo vai ser somente até, esse valor vai ser somente até as 18 horas do sábado, dia 4. Por exemplo, à noite, na hora da festa, ele já vai para 120, porque essa ideia que o Jorge Ano teve agora, eu estou copiando, porque eu acho que nós precisamos nos organizar. Tem um controle de buffet, de quantas pessoas vão. Você trabalha com 700 pessoas e chega na hora da festa, tem mil. Como é que você não tem, em as 10 horas da hora, não tem como você resolver isso, está entendendo? Então, esse ano a gente resolveu fazer esse trabalho todo. Decoração entrega a Newton Júnior, que é o decorador oficial lá do Garbus, fez o ano passado, deixou o evento maravilhoso, promete repetir a dose esse ano. E vamos ter uma surpresa musical que vai ser lançada na nossa festa, que eu só, não vou dizer, a gente só vai comentar sobre isso depois. Então, se é surpresa, não adianta eu lhe perguntar. Mas as pessoas vão conhecer um novo trabalho que vai ser criado em Mossoró. De uma atração que não está entre as divulgadas. Não está entre as divulgadas e não... Não é só uma música, é uma atração sem ser surpresa. É um evento que vai entrar para o calendário de Mossoró, o calendário de eventos da cidade, e que vai ser lançado no dia 4 de maio, lá na nossa celebridade. Maravilha, não é uma festa, é um show. Talvez. Sérgio, muito obrigado. Obrigado a você. A gente se encontra lá, com certeza, para mostrar no programa seguinte, foi o que você preparou para ver o que foi essa surpresa. Tá bom. Então, assim, a gente encerra esse bloco. No próximo bloco, a gente volta, vai dar outro pulinho lá na Maison Fatima Carlos. Até já. Estou de volta aqui à Odica Impacto para mostrar outra dica de relógios. É mais uma novidade, mais uma marca que não se vendia aqui na Impacto, que você acabou de trazer também, Janil, da Citizen. Ela é uma marca mundialmente conhecida. É tradicional, mas em qualidade todo mundo conhece. E agora com uma nova tecnologia, que é a EcoDrive, o novo sistema de recarregamento de bateria. Ou seja, não precisa você estar se preocupando em trocar. Ele recarrega automaticamente só com a energia solar. Ou seja, acabou a pilha, como a gente chama do relógio, não tem que ir atrás de deixar num lugar específico para descartar, como comprar outra. Luz solar resolve o problema desse relógio. Isso mesmo, é uma nova tecnologia da Citizen. E nós estamos aqui para justamente mostrar a você que gosta muito de relógios, né? E que aprecia novas tecnologias. Venha até a Odica Impacto e adquira o seu relógio Citizen, que com certeza você não vai sair daqui sem adquirir o seu. Tchau, tchau.